Olá, sábado tem missão digital aqui no É de Casa. Você vai ver como a tecnologia pode melhorar o desempenho de um atleta. É, a gente foi a Natal conhecer a história do Pablo, que sonha ser um campeão. É de Casa! E é neste sábado. Nove da manhã, né? Nove da manhã a gente espera você. BFTV. Oferecimento BRB Banknet. Mais segurança e novas funções. Aproveite essa facilidade. As águas de agosto, ruas e casas inundadas, trânsito completamente parado, milhares de pessoas sem água. O rompimento de uma adutora da Caesda em Águas Claras tumultua a vida de milhares de pessoas. O UDFTV vai mostrar as providências que estão sendo tomadas para resolver os problemas no abastecimento e o caos do trânsito. Homem é sequestrado na grande do corte depois de receber telefonema com pedido de ajuda. Médico suspeito de tráfico de drogas levava a vida de luxo e não tinha especialização em endocrinologia. Escola improvisada no Paranuá funciona há quase um ano no meio da poeira. A redação móvel e as quadras de tênis abandonadas no complexo esportivo do Mané Garrincha. E a estreia do Pedalando, o novo quadro do UDFTV, que vai falar sobre o mundo das bicicletas. Hoje é quinta-feira, 17 de agosto. O UDFTV, primeira edição, está começando agora. Boa tarde. Hoje é dia de estreia. Boa tarde. 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 Obrigado.